Salve galera, Douglas Bullet, Naracobais, um vídeo aí para o canal de Life After, terceiro episódio aí, tá galera? A gente tá aqui ó, a gente chegou, é no último capítulo a gente pegou um helicóptero, né? Eles trouxeram a gente pra cá nesta cidade, tá galera? Ó, vamos conversar aqui com este carinha aqui, tá? A gente tem que conversar com ele, é o Bucky, tá? Beleza, o que é isso aqui? Ah, a gente precisa ir lá no vale, tá galera? Tá, ok então, beleza, vou pular isso daqui, tá, a gente tem que falar com outra pessoa agora, tá? Nossa mano, o que é isso aqui, são players? Acredito que sim, tá? Vamos ver essa pessoa aqui quem é, não sei não, acho que deve ser outro player, tá galera? Agora a gente tem que ir pra cá, que a gente vai conversar com a menina aqui, ó, tá? A Rachel Nossa, ela tá bem tipo... Chamando atenção mesmo, tá galera? Certo, tá, aqui, beleza, vamos lá, ok, isso aí, vamos seguir ela, tá galera? Vamos correr aqui, opa, nossa mano, tem uma parte de player, eu não sei se são players, isso tudo aqui, nossa mano, eu sei que ele... cadê ela? Perdi a menina? Ah, eu acho que ela tá aqui Rachel, aqui ó Vamos falar com esse cidadão aqui, tá? Hello 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 everybody Ok Bem, ganhamos algumas coisas aqui, né? Vamos falar com ela agora Tá Fernando é um bom homem, tá? Tá bom então, o problema é dele Ok, vamos pular esse aqui pra gente... Nossa, ela sai mano, na carreira, velho, não avisa nada Tá bom, vamos lá então Mano, bem da hora, tá galera, ó Isso aí, uma cidade, né? Ó, dá pra conversar com a galera Cadê? Eu perdi ela de novo Cacetada É aquela aqui Tá Rachel Visitar, vamos lá Ah, ela saiu correndo pra cá, ô fé da mãe Tá, vamos ver aqui então Hello Hello, vamos aí Tá Vamos falar com esses aqui, tá? Vamos ver Ah Beleza Vamos pular essas falas aqui, tá? Tá Tá, a barrinha tá pedindo pra gente vir pra cá, tá galera? Então Opa Opa Ah Vamos subir aqui, tá galera? Opa Ah, o Rachel tá aqui, ó Vamos conversar aqui com esse carinha aqui, tá? Justine, tá? É o cara que manda em tudo aqui, né? Tá bom então Vamos lá seguir ele, tá galera? A gente tem que fazer esse procedimento Esse tutorial aqui, tá galera? Show de bola, vamos lá Tem que fazer isso, tá galera? Tem que esperar ele Chegar até aqui fora, tá? Parece que tem outros players, ó Mudou bastante, vamos ver Ó, agora sim Ela vai falar mais um pouco, tá? Ela vai apontar pra lá É isso aí então, cara Vamos falar com ele de novo Tá Beleza, ele ganhou uma grana aqui, tá galera? Vamos lá pra fora agora Vamos voltar Falar com a Rachel, tá? Vem cá Tá Vamos correr agora Sai da frente Open Tá bom, vamos lá Ir pra cidade de novo Agora a gente vai Lá pra nossa base, galera Se eu não me engano Tá Ah, aprendi como é que corre Ó, você aperta Esse botão pra frente E aperta de novo pra frente Ela corre, ó Tipo, não aperta, né? Ó lá Entendi agora Como é que tá funcionando Só que aí você Gasta o seu fôlego, né? Ó o cachorro também Vindo junto Beleza 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 Chegamos aqui A gente vai pegar aquele helicóptero, tá galera? Será que tudo isso são players, galera? Nossa, mano Bem louco Tá, vamos pegar o helicóptero aqui Nossa, muito louco, tá galera? Tá, galera Temos de boa aqui Não dá pra olhar pro lado Opa Chegamos aqui, tá galera? Nossa, tá no meio de uma chuva, tá? O cachorro tá aqui com a gente Mano, aqui a gente tem que ir rapidão, tá galera? Pegar aqui Vamos rapidão, tá galera? Se eu não me engano vai vir zumbi aqui, tá? Vamos tentar pegar o máximo de De itens Opa, deixei esse pra trás Olha lá, olha lá, olha lá Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Corre galera, corre, corre Que o bicho tá Tem que correr pro lado Nossa, quase, hein? Nossa Aqueles não passam, tá galera? Nossa, mano Sinistro, hein? Falei que ia vir Nossa, ali eles não passam, tá? Cacetada, galera Nossa A gente não tem nada, tá? Vamos cumprir aqui Os objetivos aqui então, tá? Pera aí Aqui tem coisa Pera Ah, pra gente fazer comida, tá? Vamos aqui Mais à frente Que tem um Tem uma setinha aqui Hum, beleza A gente tem que conversar com o carinha que tá ali, ó Vamos ver É, tem um carinha aqui mesmo Mas ele tá caído, tá? Ah, pega 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 Sumiu Receita de armas, né? Craft de armas, né? Pega também E pega Ele vai pedir pra gente eliminar um Pera, mas eu não... A gente precisa craftar primeiro, né? Vamos aqui Olha lá O Mark Flecha Show de bola E agora a gente vai eliminar aquele zumbi ali, ó Vamos mirar bem aqui na cabeça dele, tá? Sendo que ele tá se mexendo Agora que ele não se mexa na hora do tiro Vai Ah, eu tenho que colocar a arma, né? O... O... Ixi, eu tenho que fazer... É flecha, né, galera? Pera Aqui, as flechas Como é que a gente vai atirar nele sem flecha, né? Tá, agora vai, hein? Olha lá Ah, dá pra gente... Caralho, não morreu? Não morreu de primeira, galera? Caramba, foi bem na cu, cara Tá, e tem coisas aqui Outro rádio Tá Isso aqui também Vamos pegar Show de bola, tá, galera? Aqui tem mais o carinha caído Vamos pegar Pega, tá? Pega Ah Ah, entendi, galera Aqui a gente já vai começar A montar a nossa base, tá? Onde a gente vai querer construir ela aqui Mas Isso aqui eu vou trazer Em outro vídeo, tá, galera? Comenta aí se vocês estão gostando Mano, muito louco essa... Olha, mano Muito louco, tá, galera? Muito louco mesmo E... Eu vou deixar isso pra montar a base Porque Eu vou escolher um local aqui, tá? Pra gente estar fazendo isso E ir montando aí A nossa casa, tá, galera? Então, comenta aí Deixe a... Deixa eu pegar isso aqui também Deixe a sua avaliação aí no vídeo, tá? No botão curtir Tem coisas aqui pra gente fazer, tá, ó Tem uns pontinhos aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Tem bastante coisa pra gente estar fazendo aqui, tá, galera? Olha, esse pontinho aqui é aonde? Deve ser coisa pra gente... Ah, deve ser coisa pra gente craftar De pegar madeira Isso mesmo, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo Não deixe de se inscrever aí no canal, tá? Marca as notificações E deixe a sua avaliação do botão curtir A meta aqui do canal é mil inscritos Até fim do ano, tá, galera? Mano, muito louco esse jogo aqui Eu vou ver aqui onde que eu vou Construir a base Tudo bonitinho E trago pra vocês, tá, galera? Falou! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.